Vamos para uma dica do dia, aqui no Você Bonita, você sempre aprende segredinhos, truques para ficar mais bonita, para ter mais qualidade de vida e mais saúde. E a dica de hoje é do Nando Brandão, ele vai ensinar você a passar batons para o verão. Quais serão as cores que vão arrasar em 2016? Vamos conferir? Mais uma vez aqui, estou aqui para dar aquela dica super bacana e hoje vamos falar de maquiagem. Primavera, verão, sol, muita cor, isso também vem para maquiagem, tendência total agora para 2016. Os batons mais flor, mais fluidos, batons com cores mais vibrantes. O povo tem um pouco de medo de usar esses batons, pele morena inclusive. Hoje eu vou dar uma dica agora para vocês de como passar esse batom, de como mexer nessa boca, de como delinear. Com um lápis, a gente vai delineando todo o contorno da boca. Se a boca for um pouquinho mais carnuda, um pouquinho mais, os lábios mais carnudos, eu coloco esse lápis delineador por dentro para diminuir um pouquinho a boca. Depois da boca preparada, a gente vem com o batom, que ele é um pouco mais aquoso, um pouco mais fluido. Eu coloco na boca, de repente, até uma, duas, até três camadas, porque ele é bem aquoso, como vocês conseguem ver. Bom, Carol, depois de três camadas de batom, esse batom vai durar em torno de umas seis a oito horas. Espero que vocês tenham gostado dessa nova cor, super vibrante aí para vocês. E até a próxima dica! Adorei as cores! O hairstylist Nando Brandão arrasou, não foi? Você gostou também? Ó, prontinha para quebrar tudo no verão. O site dele é nandobrandão.com.br nandobrandão.com.br O mall da terra é nandorâmica. O que é isso? O Marangado.com.br O país.za empregadora.com.br O ngày c yerlês.상 spun.im.br Legenda por Sônia Ruberti